Eu tô curiosíssimo pra saber por que que você me chamou. Porque eu estou com ódio do Barreto. Não, Glória, isso não é novidade. Mas eu tô louca de raiva do Barreto dessa vez. Lê. Lê alto, Evaristo. Alto! Se você tem amor à vida, volte para Paris. Ah. Entendeu? Você acha que foi o Barreto que escreveu isso? Bom, ele teve a petulância e o cinismo de negar a minha cara. Mas eu tenho certeza que foi o senhor Nestor Barreto. Eu vou servir uma bebida pra você e pra você se acalmar. Eu estou calmíssima. Eu não quero bebida nenhuma. Eu só quero acabar com o senhor Nestor Barreto. Não pense que é tão fácil assim, Glória. Pra mim é. Você não gostaria de me ajudar, Evaristo? Você ainda pergunta? Entenda, quando eu digo que eu quero acabar com o Nestor Barreto, eu não quero acabar com ele apenas com intrigas. Entende? É coisa muito mais séria do que isso. O que, por exemplo? Eu tenho alguns documentos bastante comprometedores contra o senhor Nestor Barreto. Documentos do Barreto? Eu quero que você me ajude justamente nisso. A única coisa que eu preciso para abalar realmente o império de Nestor Barreto é que Fausta leia esses documentos. E eu quero que você consiga isso. Tá muito chateado comigo ainda? Deixa de criancinha-se, tá? Você tem que me compreender, Lúcio Fernando. O que mais você quer que eu faça, Cris? Diz pra mim por que você não quer ir pra Brasília. Uma série de razões, uma série de motivos. Mas o principal somos nós dois. Nós dois? Claro. A última vez que nós tentamos morar fora do Rio foi um desastre. Também? Aquele lugar horroroso. Aquele fim de mundo. Quando a gente ama, não importa o lugar. É. Eu também acho. Isso é culpa da Ana. Sabia? O que a Ana tem com isso? Ela tem, sim. Ela tem culpa. Você não para de pensar nela. Eu não paro de pensar nela ou você não deixa eu parar de pensar? Isso tá parecendo uma tortura. O tempo todo falando na Ana. Você sabe há quanto tempo eu não consigo nem dar um sorriso? Eu não sei se você sabe o que significa alegria de viver. Agora eu sei. Ou pelo menos soube. Mas eu tenho a impressão que eu já esqueci. É que eu fico com tanto medo. Mas, Fernando, eu fico tão insegura, tanto ciúme. Eu fico achando que não adiantou nada você ter se casado comigo. Você nunca vai gostar de mim como você gostou da Ana. Mas, olha... Olha, eu... Eu prometo, eu vou mudar. Você vai ver, eu vou mudar. Eu juro. Eu vou conquistar você. Você vai ver. Prometo. Eu acho que ainda não é o momento de você procurar a Fausta. É mesmo, é? Por quê? Glória, a Fausta é sócia do Barreto. E sempre foi muito ligada a ele. Só que eu acho que é um pouquinho tarde, sabe, Evaristo? Eu já estive lá. Você esteve lá na casa de Fausta? É, eu tenho certeza que ela está fugindo de mim. Você conhece um tal de Augusto Pronto? Pouco. Por quê? Porque... Eu tenho absoluta certeza que Fausta estava, mas ele me mentiu. Glória, deixa a Fausta para lá. Ela é muito ligada ao Barreto, sempre apoiou ele em tudo. Ela está sempre do lado dele. Mas vai deixar de estar do lado dele a partir do momento que bater os olhos nos documentos que eu tenho, querido, guardados. Glória, afinal, o que são esses documentos? Você não quer que eu dê uma espiada neles antes? Não. Esses documentos eu guardo a sete chaves. Eu quero sua ajuda, sim, Evaristo, mas... Através das facilidades diversas que você tem em Brasília, eu quero que você me confirme com certos dados para que eu possa atacar. Mas confirmar o quê, exatamente? Aqui estão os nomes, horas, locais e datas de tudo que eu necessito. Se você me confirmar esses dados, aí sim, eu posso dar uma grande lição em Nestor Barreto.